Hoje o Bem Atual está aqui no Salão de Beleza, a Requinte Ré. Isso mesmo. E a nossa transformada será a Cristiane. Ela escreveu para o Bem Atual, disse que queria passar por uma transformação e ela vai fazer essa transformação aqui no Salão Requinte Ré. Essa equipe maravilhosa, composta pelos consultores de beleza, a Gelson, Eliana, Flávio e a maquiadora Thelma vão cuidar da Cristiane e daqui a pouquinho você vai conferir o resultado final. A Gelson, o que vocês pretendem fazer para transformar o cabelo da Cristiane e deixá-la muito mais bonita? Bom, Jerusa, a Cristiane é uma moça jovem, tem os olhos muito bonitos e o cabelo dela está numa cor muito escura e o cabelo também está sem corte. Então nós realizaremos uma cor para dar uma luminosidade no cabelo dela e realizaremos também um design de corte mais atual, mais moderno, para ela se sentir realmente uma mulher bem interessante. Bem atual. Bem atual. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto